E aí galera, beleza? O Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, um vídeo investigativo, por quê? Vocês estão ligados que essa missão, veja só, a 3 tá brigando com a Amanda, ele não vai ficar pra dormir aqui. Olha lá, ele é um sem teto. Como vocês podem perceber aí galera, essa briga entre a Amanda e a Tracy, tudo indica que ela tem um namorado e a Amanda tá meio que brigando com ela, dizendo que o cara é um sem teto, que o cara é um vagal, que ele não vai dormir lá. Vocês já viram, vocês sabem quem é esse cara? Vocês já viram o namorado da Tracy? Eu digo um namorado ficante, eu não sei. E tudo indica que ele já tenha visitado a casa do Michael, certo? E hoje a gente vai tentar descobrir quem é esse namorado da Tracy, mano. Sim, nessa missão, a gente entende que ela tem um namorado. No decorrer do jogo, a gente não vê ela com ninguém, certo? A não ser com aquele maluco lá do programa Fama ou Desgrama. Bom, eu acho que eu já vi esse cara, talvez vocês também tenham visto ele, dentro da casa do Michael. Então a gente vai tentar encontrar, tentar pegar esse suposto namorado da Tracy. Vamos tentar descobrir quem é, moleque. Casas de família aqui. Bom galera, é o seguinte, foi anunciado um DLC aí, vai ser um DLC que vai abrir as baladas. E lógico que não vai ter só isso, vai ter muito mais coisa. E esteja preparado porque provavelmente vai vir coisas legais aí. Dinheiro no GTA é uma coisa que você precisa ter e level também. Bom, se você precisar de grana, vai na descrição, tem a ShakeMods. Resolve o seu problema financeiro, moleque. Olha só, você que joga no Playstation 3, Xbox 360, também pode resolver o seu problema. Então, tá aqui na descrição, pode parcelar um cartão, pagar no boleto, então já vai. Bufa na sua conta, eu estou tranquilo porque tem muita grana na minha conta. Então, bora galera, tentar descobrir quem é esse namoradinho aí da Tracy, mano. Vamos ver quem é, vamos ver quem é. Bom galera, eu estou aqui a uma missão, depois daquela missão, né. Que é aquela do, acho que é do barco, se eu não me engano. E seguinte, vamos tentar encontrar esse sujeito. Que isso, eles estão brigando. Cara, nunca tinha visto isso, véi. Os dois brigando. Tipo, a não ser nas cutscenes de missão, olha lá, trancou a porta. Os dois trancaram a porta. Caraca, sério, eu nunca tinha visto os dois brigando assim, cara. Esse momento do jogo acontece muita coisa aleatória na casa do Michael, mano. Sério, muita coisa aleatória. E... É o momento, depois daquele da briga com ela entre a Amanda, que a gente pode encontrar o namorado dela aqui dentro, galera. Então... É... Eu vou voltar aqui novamente pra ver se eu pego. Mas eu nunca tinha pegado os dois brigando, mano. Muito louco, velho. Que da hora. Bom, vamos voltar aqui em outro horário. Pra ver se a gente consegue pegar o... O namorado aí da Tracy, né. Olha a Amanda, bebaça, maluco. Olha isso. Bebaça. Mano, esse... Nesse momento do jogo aqui, depois dessas missões... Até antes da Amanda ficar com o tenista. Que é antes da Amanda ficar com o tenista. Ela já tava nos pegando o tenista. Essa é a realidade. Acontece muita coisa da hora aqui, galera. Então é o seguinte. Eu vou vir aqui em outro horário. Pra ver se a gente pega a... O namorado da Tracy. Ver se encontra o namorado da Tracy. Olha lá, galera. Olha lá, 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 lá. Olha o namorado dela. Caraca, moleque. Quem é esse? Quem é esse, mano? Olha aí. Olha o namorado da Tracy, véi. Olha o namoradinho dela, moleque. Caraca, cara. Você já viram ele aí aqui na casa? Mano, é um trampinho pra você... Tem que tá à noite pra você pegar ela com esse namorado aí. Esse é o tal namorado que a Amanda falou que era um vagal, que era um sem-teto. Cara, até que ele tá com uma roupinha da hora, ó. Calça skinny. Olha o namorado do Restart. Tênis da Converse. Olha aí, ó. Olha o namoradinho da Tracy, moleque. Vai dar uns beijocas? E aí? O que vai rolar entre vocês aí? Hã? Maluco. Da hora, mano. Da hora. O Jimmy tá fumando aqui, véi. Maconheirinho de merda. Sumiu? Nossa, véi. Galera, esse é o namoradinho da Tracy, velho. Esse é o namoradinho da Tracy. Caraca. Rapaz do céu. Olha o reloginho dele. Vamos ver. Aí, ó. Quem não sabia quem era? Esse é o namoradoca. Namoradinho da Tracy. Seguinte. Tirar um print aqui. Que eu vou botar de thumbnail. Essa bagaça aqui. Aí, assim. Tirar aqui a setinha da... Poupança dela. Como é que é o nome dele? Hipster. Ele é um hipster. Caraca. Ela namora com um hipster. Será que é por isso que ela falou que ele é sem teto? Que é um hipster. Não tem nome. Bom. Esse é o namorado da Tracy. Vamos tentar chegar perto aqui? Ó. Até agora. Ô. Pera aí. Cadê a Amanda? A Amanda não quer que ele dorme em casa, não. Vamos lá. Vamos chegar perto, galera. Vamos chegar perto. Opa. Vai embora se eu... Ela falou isso pra mim? Ih, fechou. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Caraca, isso é tapa, maluco. Pera aí. Vou aumentar o som aqui no jogo. Caraca, é tapa. Ih, teu pau tá quebrando. Dá pra entrar? Caraca, o que tá acontecendo ali dentro? Eu vou entrar, velho. Eu vou entrar. Dá pra abrir essa porta aqui? Não, não, não. Pra cá. Pra cá. Caraca, não dava a ver nada lá dentro. Caraca, não dava a ver nada. Não dava a ver nada. Vocês estão escutando ainda, né? Tá cheio de bola aqui, velho. Tô com o mod do futebol. Olha. Mano, os dois estão se pegando, mas... Como normalmente... Você joga um jogo normal, né? Você não tem essas opções de... De entrar em lugares privados. Então, não tem como você saber o que tá acontecendo lá dentro. A Trace tá sozinha, tá? Mas você escuta o som, ó. 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 Tá alto pra cacete. Os dois estão se pegando, que é o namorado dela. Esse é o namorado da Trace, olha só. Se vocês não sabiam... Estou sovendo agora, moleque. Mas... Agora sim, ó. Agora desbugou a porta, ó. O cara não tá mais aqui dentro. Então, é isso aí, galera. Os dois estão se pegando. Infelizmente, não dá pra... A Rockstar não... Não... Não permite essa cena. Não permitiu essa cena, né? E... Mas, ó. Pro jogo. Os dois, ó. Tão, ó. O cara tá comendo. O cara tá comendo. O pau está quebrando. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mano, pega esse momento do jogo. Antes do... Da Amanda ficar com o tenis e tal. Ele pegar a traição da Amanda. O Michael sai de um motel. Ele chega em casa e pega a Amanda conversando estranhamente com uma pessoa. Ela... Ai, ele tá chegando aqui. Mano, é bem da hora. Você pega muita coisa legal aqui na casa do Michael. Você pega os dois brigando. O que aconteceu. Eu nunca tinha visto essa briga. Joguei tanto jeito. Eu nunca vi essa briga. Você pega... Olha isso. Olha o barulho. Olha isso, velho. Você pega... Olha isso, maluco. Caraca. Você pega a Tracy no banheiro com a porta fechada. Mano, é muita coisa legal aqui que acontece na casa do Michael. Como essa aqui que vocês viram. A casa bugou tudo, ó. Por causa da porta. Bugou tudo, mano. Pô, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um vídeo. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até a próxima. Fui.